E atenção estudantes, porque os resultados do segundo semestre do Sisu já foram liberados. O Ministério da Educação divulgou na manhã desta segunda-feira, dia 5, o resultado da seleção do segundo semestre de 2017 do Sistema de Seleção Unificada. Todos os candidatos já podem ter acesso ao boletim individual e à lista de convocados no site do Sisu. Nesta edição foram ofertadas 51.913 vagas, em 1.462 cursos, de 63 instituições, entre universidades federais, estaduais e institutos federais. Para os selecionados, a matrícula deverá ser feita entre o dia 9 e dia 13 de junho. Nesta segunda, também abre o período da lista de espera aos candidatos que não foram convocados. O número de candidatos inscritos na segunda edição do Sisu 2017 superou o do ano de 2016. Até a última quinta-feira, dia 1º, foram registrados 1.703.657 inscrições, já que cada participante pode fazer até duas opções de curso. Para participar do processo seletivo, o candidato tem que ter feito o Enem em 2016 e não ter zerado na redação. Ao acessar o sistema, basta informar o número de inscrição e senha de cadastro do Enem.